Quando você vai ao supermercado, à feira, você costuma planejar suas compras? Avalia os impactos de seu consumo e também da sua família? E você costuma reutilizar as embalagens dos produtos após o uso? Bom, se você respondeu sim para essas perguntas, você faz parte de uma categoria chamada consumidor consciente. É, e um teste virtual quer incentivar essa consciência sustentável para mais consumidores. Comprar alimentos orgânicos sem a adição de agrotóxicos, costume antigo da pedagoga Luana, de 32 anos. Procuro o máximo que eu possa, né, estar usando produtos orgânicos, produtos que a gente conhece de origem, né. Mas os hábitos de consumo saudáveis não fazem bem apenas a nossa própria saúde. Eles estimulam as empresas a se preocuparem com o meio ambiente e incentivam o trabalho dos produtores locais. E você, já parou para pensar se é um consumidor consciente? Não, não tenho essa consciência toda, não. Estou tentando adquirir. E é difícil? É difícil. Por quê? Porque eu não tenho o hábito de ler, rótulo, de ver isso. A única coisa que a gente se preocupa é com o que tem, a substância que tem dentro do alimento. Um teste desenvolvido pelo Instituto Sem Fins Lucrativos, Acatu, com o apoio do Ministério do Meio Ambiente, classifica os consumidores conforme o grau de preocupação com a sustentabilidade. Davi é dono deste mercado de produtos integrais e orgânicos e topou fazer o teste. O resultado? Consumidor consciente. O fato da gente consumir produtos mais sustentáveis, eles retornam para nós como forma de saúde, como forma de benefícios sociais, que com certeza a sociedade está mais equilibrada, a gente tem mais segurança, a gente tem mais saúde. As perguntas avaliam, por exemplo, se os consumidores separam lixo reciclável e se usam combustíveis menos agressivos ao meio ambiente. O teste classificou o empresário José Antônio, de 62 anos, como um consumidor engajado. A gente está agredindo demais o planeta e cada um parece bobagem, mas é um sabão que você usa. É no dia a dia, não é nas grandes ações, não são só as grandes empresas, é todos nós no dia a dia. Nesta quarta-feira, foi apresentada em Brasília a segunda versão do teste. São 25 perguntas no primeiro bloco, 30 perguntas no segundo. No primeiro bloco, com 25 perguntas, já é possível dizer se a pessoa é indiferente, é iniciante, é engajada ou é consciente. E aí permite a pessoa se comparar com a média brasileira, que foi levantada na nossa pesquisa, e olhar em quatro tipos de comportamento onde é que essa pessoa se encaixa. O balanço dos resultados dos testes já feitos aponta que mais de 70% dos internautas ainda têm hábitos de consumo pouco sustentáveis. A ministra do Meio Ambiente explica como reverter esse quadro. Consumir de forma consciente não é deixar de consumir, é consumir melhor, consumir com o olhar do seu bem-estar, um olhar de qualidade de vida, um olhar de que você tem uma relação com o ambiente que se liga a você e que você não consome pelo desperdício, você não consome pelo excesso, você consome pelo aquilo que você necessita com qualidade, exigindo cada vez mais que as cadeias produtivas tenham o menor impacto ambiental e entendendo como é que isso se traduz na sua qualidade de vida e na geração de riquezas para a sua sociedade. Para fazer o teste e verificar se você é um consumidor consciente, basta acessar o site que está aí na sua tela.